Só fez aprimorar o talento... Luta dura... Luta dura e sensação de sacerdotis... Sensação inexplicável... Não sabia... Foi um luta bem difícil de chegar a nossa operação gigante... Era muito difícil de lutar... A garra muito... É um jogo muito chato... Mas a gente já sabia disso... Já sabia que ele vinha pra isso... E já sabia que ele ia evitar o boxe... E evitar a luta em pé... Comigo e... Graças a Deus eu fui feliz... Eu trabalhei muito apesar dos problemas que tive... Tive uma lesão... Quando eu vou dar minha última luta na semifinal... Quando eu voltei a treinar eu machuquei... Treinei um mês... Não queria abandonar essa disputa... Não queria dar oportunidade a outra... Eu queria ter essa oportunidade... Vim buscar o Cinturão... E... Graças a Deus... Essa semana... Essa semana não né... O Cinturão vai estar lá na academia... E por um bom tempo... Eu tenho que defendê-lo... E espero que ele vai continuar lá por muito tempo... Vai ficar lá... E eu mando ensinar... Com a boa dificuldade... Pra sempre... É... Eu só abro mão desse Cinturão... Quando for pra buscar o... Não posso falar... É... Então... É... 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 Felicidade nova por... Pra fazer tudo... Eu agradeço a todos mais uma vez... É... Sem mil vezes mais até... A minha parceira de novo... A todos meus profissionais... Eu também tenho que apoio o esporte... O Luz Curado... A MMA... E a academia... O Pó Fatim... Deu o que é isso... Obrigado... Parabéns pra você... Parabéns pra todos vocês...